Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na Dontologia Futura falando sobre odontologia. Hoje o meu convidado especial é o doutor Eduardo Tundes, aqui da Dontologia Futura. Ele que é implanto-dontista, trabalha com reabilitação oral, prótese há muito tempo, né? Muitos anos. E eu trouxe aqui pra falar um pouco dessa relação da implanto-dontia, da reabilitação oral com a ortodontia, que é o que mais a gente fala aqui no canal. Estou recebendo muitas perguntas assim do doutor Eduardo no canal. Ah, eu perdi um dente, eu perdi tantos dentes, será que o meu caso tem jeito e tal? E hoje em dia a gente sabe que pra falta de dentes, de preferência, seria o implante. Se você quer saber mais sobre implante de uma maneira geral, acesse aqui os vídeos do doutor Eduardo explicando toda a parte básica sobre implantes. O que a gente tem que falar pra vocês, pessoal, é que quando vocês têm uma falta de um dente ou de vários dentes, aquele não é o único problema que você tem. Muito provavelmente você já tinha outros problemas oclusais antes, e aí perde aquele dente e aí ficam dois, né? Dois problemas. E muitas vezes três, porque a hora que você perde um dente ou vários dentes, aquela situação não fica ali paradinha daquele jeito. Os dentes começam a se movimentar, a migrar, porque todo dente ele busca estabilidade. Então se ele perde o antagonista, que é o dente com o qual ele mastiga, ele vai buscar esse contato, ele vai migrar, movimentar mesmo. Não é uma coisa rápida, de uma hora pra outra. Então o pessoal vem pra colocar implante e muitas vezes esses problemas lá de trás não foram resolvidos e fica uma coisa assim meio difícil de ficar perfeita, né doutor Eduardo? O que que o senhor vê nessa situação? Exatamente. Pela minha experiência, pra que haja um equilíbrio bucal, pra que o indivíduo tenha estética e função, é muito importante o auxílio, muitas vezes, de uma outra disciplina na odontologia. Eu que faço implante há mais de 20 anos, necessito muito da ajuda da ortodontia. Por quê? Porque antes, muitas vezes, da gente colocar o implante, é necessário você devolver o equilíbrio bucal a esse paciente. Devolver o equilíbrio bucal através de um equilíbrio na mordida e através da posição correta dos dentes. Muito importante essa questão da posição. Exatamente. Porque pessoal, você tem que lembrar que o implante, se der tudo certo, o implante entra e nunca mais sai. Exatamente. É um tratamento pra toda a vida. Se ele entrar num lugar que não é o melhor lugar pra ele, o que ficou ali ao redor tem que se adaptar. E muitas vezes tem apiamento, tem espaçamento num lugar que não é o adequado, você tem, às vezes, problemas, a gente vai, os periodontais. Muitas vezes faltam dois dentes, os dentes migram e fica espaço pra um dente só. E aí já ocorre toda uma alteração no equilíbrio bucal. A gente costumava fechar muito espaço antigamente, né? Então o paciente perdia um dente, vamos supor que ele pere só um ou só um ou dois. E aí ele vem pra fazer a ortodontia, pra tratar ortodonticamente, chapinhamento ou outros problemas. E ele pergunta se não dá pra gente fechar aquele espaço com o aparelho. Até dá. Mas é muito demorado, é muito demorado. Pensa comigo, pessoal. Vamos supor, um molar. Um molar inferior tem 10 a 11 milímetros. E uma movimentação muito otimista seria um milímetro por mês. Muito otimista, porque às vezes não consegue tudo isso. Só isso é um ano. Só pra fechar aquele espaço. Então isso é uma coisa. A dificuldade mecânica, o tempo que leva, né? Os recursos que você precisa ter de ancoragem pra isso. Muitas vezes a mordida também. A mordida às vezes não permite. E outra coisa, a estabilidade desse fechamento de espaço também não é lá essas coisas. Porque é muita coisa pra você fechar e muitas vezes é água. Então tem que ficar com contenção fixa, que é mais uma coisa pra você administrar depois. Enquanto o implante seria só adequar as raízes e fechar, né? Sim, o que eu encontro muito aqui no consultório é que a pessoa nos procura pra fazer o implante. E como a Cíntia falou pra vocês, a boca funciona muito em equilíbrio. E é muito importante você devolver esse equilíbrio pro paciente. Às vezes não é só colocar um dentinho nesse espaço pra que você tenha um aparelho bucal com estabilidade. Então é importante muitas vezes você devolver o posicionamento correto dos dentes. Fazer com que essa boca volte ao equilíbrio normal pra que depois sim você faça a reabilitação com o implante. E é uma via de mão dupla. Assim, tanto o paciente que quer fechar espaço, às vezes ele vai falar, olha, posso até fechar, mas não é melhor alternativa pra você, melhor alternativa na prótese. Como também pode acontecer o contrário. Ele vai falar, olha, nós temos aqui vários espaços pra preencher com prótese, com implante. Porém você tem um problema oclusal aqui, você tem uma mordida errada. Vamos dar uma arrumada na casa? Porque depois que fizer os implantes não dá mais, né? Exatamente, aí você já tem uma situação bucal estabilizada. Aí você não tem mais como refazer a ortodontia. Então é muito importante você, muitas vezes, fazer primeiro a ortodontia pra depois os implantes. O que não é o caso de todos os pacientes, mas pode ser o caso de a grande maioria dos pacientes, somente nessa idade aí de 50 anos em diante. Porque a gente tem que lembrar também que eu já falei em outros vídeos aqui sobre o apanhamento tardio. A partir da terceira década de vida, todos nós estamos sujeitos a apanhamento tardio, que são as rugas da boca. Algum grau de apanhamentozinho vai surgir. Pode ser com 30 anos, pode ser com 40 ou com 50. Você tem isso, você quer arrumar, faça antes dos implantes de preferência, né? Porque não é que fica impossível, mas fica muito mais restrito. Fica um tratamento muito mais elaborado, muito mais maneiroso em termos de cuidados, e técnicas e materiais, né? Exatamente, Cintia. Pra gente finalizar, se o senhor tiver assim um recadinho pra dar pra quem tá em casa, tem uma falta de um dente ou mais dente, gostaria de fazer um implante. Uma análise assim dos problemas que mais atrapalham uma reabilitação bucal bacana, completa. Problemas oclusais. E não digo só no sucesso dos tratamentos em si, ali na hora, mas como também na estabilidade desse tratamento. O que o senhor diria assim, se você tem isso, procure um ortodontista primeiro. É a extrusão do dente. Isso dificulta muito. O que seria a extrusão? Como a Cintia explicou, o dente tende a tocar alguma coisa. Então, se falta um dente em cima, o dente de baixo cresce. Se falta um dente de baixo, o dente de cima cresce. E aí ficam espaços muito pequenos, pra que você possa fazer um dente com as dimensões normais. E isso prejudica tanto a mordida, como a estética. E antigamente, quando a ortodontia não era tão sofisticada, quando a gente fazia os movimentos que a gente faz hoje, quando isso acontecia, e aí o que fazia antigamente? Um dos dentes era totalmente desgastado. E o que acarreta sensibilidade, tratamento de canal, muitas vezes tem que fazer uma cirurgia periodontal de aumento de coroa, pra poder fazer um trabalho protético ali, sem perder aquele dente. E hoje em dia, com a ortodontia, você puxa o dente de volta pro lugar. Isso é uma coisa muito bacana, que a ortodontia nos permite. Hoje em dia, como você falou, com esses aparelhos bem modernos, com técnicas avançadas. Exatamente. E pra finalizar, eu queria informar pra todo mundo, que não é porque você perdeu um dente e precisa fazer implante, que você vai ter que se submeter a um tratamento ortodôntico completo, inteiro, de dois, três anos, como você faria se você fosse um adolescente que entrou com o bolo do aparelho. Não. Existem muitas técnicas sucintas e auxiliares, como por exemplo, ah, eu só preciso reposicionar esse molar aqui, eu só preciso fazer um alinhamento rápido dos dentes anteriores, pra melhorar a estética, pra melhorar o espaço lá atrás. Dá pra fazer isso também, né? Sim, exatamente. Ajustes, você não precisa... Tratar a oclusão inteira. Tratar a oclusão como se fosse um adolescente. Muitas vezes, pequenos ajustes já nos beneficiam bastante, tanto na estética quanto na função. Exatamente, até porque todo paciente adulto, todo paciente com mais de 40, 50 anos, a gente sempre tem que selecionar o que vai fazer. Não dá pra fazer aquilo tudo que a gente gostaria, de livro, com a saúde vocal de um adolescente, com o nível ósseo de um adolescente. Então, até porque o desgaste deles é outro, a paciência deles é outra, né? Então, a gente chama de tratamentos mais... objetivos mais modestos, né? indo direto ao ponto do que a pessoa precisa. Devido às condições bucais de cada caso e, principalmente, se está ali na iminência de fazer o implante. Exato. Certo? Muito obrigada, doutor Eduardo. Nada. Nós fomos muito esclarecedores pros nossos seguidores. Obrigado pelo convite. Pros nossos seguidores. Muito obrigada. Tchau, tchau. Então, gente, continue acompanhando aqui nossos vídeos e sempre sorrindo. Tchau. Tchau.